Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações quentes e frescas, novidade para o mercado do leite, quem vai falar com a gente é o Caio Viana, que é presidente da CCGL, a Central Cooperativa Gaúcha Limitada, que embarcou pela primeira vez na história do Brasil uma carga de leite para a China. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer em estar com vocês. Caio, essa primeira carga de leite que foi enviada à China, quais foram os tipos de produto e de que forma que essa exportação foi realizada para o país asiático? Nós fizemos uma exportação de leite em pó em várias especificações, integral, desnatado, semidesnatado e inclusive leite em pó integral, zero lactose. São os produtos que a gente imagina um mercado interessante no país asiático. E essa exportação foi realizada cumprindo todos os trâmites exigidos hoje nos protocolos de exportação Brasil-China para lácteos, para que gerássemos expertise, conhecimento, know-how e rompêssemos essa barreira de penetrar nesse que é o maior mercado para alimentos do mundo. E colocamos numa empresa parceira, foi a importadora lá na China, e esta empresa irá, a partir desses produtos que chegaram, irá trabalhar clientes para futuros negócios. E esses futuros negócios, logicamente, a partir dessa experiência, nós vamos buscar ajustes de custo para que a gente possa ser competitivo, inclusive com o principal concorrente lá na China, que são os lácteos originados na Nova Zelândia. E Caio, antes da gente entrar ao vivo, você comentava que a quantidade que foi exportada, apesar de toda essa burocracia que é a mesma, tanto para uma quantidade pequena quanto para containers cheios de carga, foi uma quantidade de um pallet. Isso vai servir como amostra, então, para trabalhar justamente esses clientes lá na China? Exatamente, esse é o produto que vai fazer a apresentação dos lácteos, inicialmente dos lácteos do Brasil, né? Os lácteos da CCGL, mas também representando aí os produtos brasileiros de origem Brasil. Então, é importante exatamente por gerar expertise nos trâmites e nas burocracias da exportação, mas também dispormos lá na China de produto para que os clientes avaliem e que se possa estabelecer, então, os primeiros negócios. E esses ajustes que você comentou que precisam ser feitos, apesar de ter, então, como você disse, quebrado essa barreira, conseguido, então, fazer esses ajustes, né? E conseguir ingressar com esse produto lá na China. Esses ajustes que você fala são questões tarifárias, a gente sabe que a Nova Zelândia é um grande player, né? Quando se fala no mercado de lácteos com a China, ali na região, ali na Ásia, né? Como um todo. Então, explica um pouquinho mais quais seriam esses ajustes e como que está o andamento disso para que esses negócios possam prosperar. São duas questões, né? São questões tarifárias que precisam ser trabalhadas para que os preços nossos sejam competitivos e a gente possa efetivamente fechar negócio com vantagem para os produtores e para as empresas brasileiras. Nesse momento, a Nova Zelândia detém praticamente 50% do mercado de leite em pó da China e eles passarão, eles têm uma cota expressiva com produto alíquota zero e a partir dessa cota eles têm uma tarifa de entrada lá de 10%. Hoje, na média, eles estão aí talvez em torno de 4% a tarifa média deles. E a partir de 2022, eles passam a tarifa zero e o Brasil tem uma tarifa de entrada de 10%. É um valor muito expressivo que precisa, precisamos nós brasileiros buscar aí acordo bilateral, precisamos acionar o nosso ministério, a nossa ministra da Agricultura, o nosso Ministério das Relações Exteriores, para buscar um acordo bilateral que permita que a gente compita em igualdade de condições. Também podemos buscar aí cotas ou igualdade aí, equivalência, parifária com os demais países. A outra questão seria uma questão, as questões das burocracias, da documentação, que para volumes maiores precisam ter alguns ajustes, serem simplificadas para que seja possível a gente formar grandes lotes, nesse lote de volume menor foi possível, mas certamente em exportações de rotina e de volumes maiores, mais expressivos, se tornariam bastante complicadas aí, satisfazer algumas exigências da forma que estão colocadas. E Caio, essa questão então, essa tratativa com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério das Relações Exteriores, já está começando, está em andamento de alguma forma ou ainda não? Nós tivemos o retorno dessas questões agora nesta semana, então nós vamos fazer contato com o pessoal do Ministério da Agricultura para que a gente possa sentar aí também com Viva Lácteos, que é a entidade que nos representa e auxilia bastante nessas questões aí, para que a gente juntamente com outras empresas também interessadas, a gente busque a negociação desses ajustes e o governo brasileiro, por sua vez, que as empresas façam seus contatos, no sentido de construir essa ponte aí necessária para que mais esse setor de alimentos brasileiro tome parte no comércio entre os dois países. E apesar dessa primeira carga então ter sido como se fosse uma amostra, já tem mais volumes negociados já para embarcar com a China? Tem volumes ajustados aí dependendo da gente conseguir superar algumas dificuldades aí em função dos volumes, mas tem. E quais dificuldades seriam essas, Caio? Essas dificuldades nós temos uma... Nesse primeiro lote, nós temos que ter um acompanhamento do leite desde a propriedade, no próprio transporte, dentro da fábrica, o processo industrial precisa ser todo ele segregado, então são coisas não que isso é possível fazer, mas precisamos juntamente com o próprio Ministério da Agricultura criar um modus operandi de que torne isso com maior facilidade de formar os lotes destinados à exportação. São questões que acredito que são ajustes, ajustes porque nunca foi produzido para esse país dentro dos protocolos deles, então nós precisamos fazer um entendimento de como esse processo pode fluir melhor desde a propriedade e o processo industrial e colocar ele nas condições que são solicitadas. E, Caio, a maior parte do leite que é produzido aqui no Brasil é para consumo interno, né? O Brasil não tem tradição em exportação de leite. Qual que é a visão que a CCGL teve, então, de horizonte de mercado junto à China? A gente sabe que a China é um país muito exigente, a gente está vendo agora essa situação com a carne bovina, né? Da suspensão das exportações para lá, que foi repentina e está mexendo bastante com o mercado das carnes de uma forma geral aqui no Brasil. Então, o que a CCGL está enxergando, então, de oportunidade junto da China? Nós, desde a concepção dessa indústria aqui em Cruz Alta, a gente sempre vislumbrou que em determinado momento, como aconteceu com, como tu falaste aí, com a carne bovina, o Brasil participava do mercado externo há alguns anos atrás, mas não tinha uma expressão tão grande como tem hoje, né? Outros produtos também, da mesma forma, a própria soja, hoje, aí somos o maior exportador mundial, e isso deverá acontecer com outros alimentos, e o leite é um deles. Nós temos condições de produção no Brasil a céu aberto, numa concepção que está muito nos últimos dias, se fala muito nas questões de fixação e captura de CO2, o nosso gado, na maior parte, o nosso gado, tanto de corte, como mais principalmente de leite, temos uma produção a pasto, o pasto, por sua vez, é um recuperador de CO2 da atmosfera, fazendo a sua fixação no solo, então, esse tipo de produção é uma produção de alimentos como se preconiza, né? E conservando equilíbrio com a natureza, neutralizando aí, buscando a neutralidade do efeito estufa, da carbono zero, tem algumas empresas aí que já se comprometeram, como no caso da própria Nestlé, que tem um protocolo para 2030 aí de carbono zero, e nós seguimos na mesma visão de que o mundo vai buscar produtos de países que têm condições de produzir de forma sustentável e sem emissão de gases. Certo, Caio... Com um balanço melhor na emissão de CO2. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo então essa novidade, essa nova inserção do Brasil aí no mercado que já é tão parceiro comercial, nosso em várias outras commodities, vários outros mercados agrícolas, agora possivelmente então abrindo as portas para o leite brasileiro. Muito obrigada. Obrigado e um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Caio Viana, que é presidente da Central Cooperativa Gaúcha Limitada, a CCGL, que enviou então no começo desse mês de novembro, a primeira carga de leite do Brasil para a China. Essa carga, ela foi uma carga pequena, foi um pallet de vários tipos de leite em pó, leite em pó integral, leite em pó desnatado, semidesnatado e integral zero lactose. Então, essa pequena quantidade, ela foi direcionada a uma importadora específica lá da China, que vai utilizar esse produto como amostra, então, para tentar inserir o leite brasileiro lá no gigante asiático. E de acordo com o Caio, algumas tratativas, alguns ajustes ainda precisam ser feitos para que o Brasil consiga exportar em escala maior. Então, tem toda uma questão tarifária. Hoje, quem exporta metade praticamente do leite importado pela China é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma taxação muito baixa. O Brasil tem uma tarifa de 10% que incide, então, sobre o leite que é exportado para lá. E, segundo o Caio, já está no início, então, de conversas, tanto com o Ministério da Agricultura como o Ministério das Relações Exteriores, para haver uma tentativa de um acordo bilateral para tornar, então, o leite brasileiro mais competitivo e a gente conseguir embarcar mais volumes para lá. E tem duas cargas de leite, dois contêineres de leite que já estão sendo preparados, sendo negociados e precisa desses ajustes, então, um pouco mais adiantados para que essa carga seja enviada para a China. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas notícias Agrícolas